E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado, 100%? Aqui quem fala é David, essa aqui é a oficina francesa do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Volta Redonda, esperando aqui pra você dar um talento no seu Peugeot, o Citroën DS, especializado no teu veículo. Estamos aqui em Volta Redonda e também lá em São José dos Campos, em São Paulo, né? As duas oficinas atendendo aí toda a capital, tanto do Rio de Janeiro e região sul-fluminense, quanto em São Paulo e região do Vale do Paraíba até a capital de São Paulo aí, né? Pegando bastante gente aí de toda essa região, tá? A oficina cheia tá aí, ó. Vamos lá? O episódio de hoje é o do Diário do Especialista, que você conhece o dia a dia de uma oficina especializada nos veículos Peugeot, Citroën DS. Bora lá? O que que tá acontecendo no caso de hoje? Vamos dar uma olhada no que que a gente tem aqui hoje. Vamos lá? É isso aí, pessoal. E esse DS-5 aqui, a gente tá fazendo o diagnóstico dele aqui. Na verdade, já tá feito o diagnóstico, né? A gente entrou com a câmera aqui dentro do cilindro, esse carro chegou falhando pra gente. Então a gente tá com a câmera aqui, né? E a gente começa a observar ali, ó. Vendo esse ponto aqui, ó. Olha lá. A gente balança o motor. Isso aqui é a água, tá? Então ele tá com água pra dentro da câmera de combustão, né? Isso até é perigoso aí dar um calço hidráulico. Então já passamos pro cliente. O cliente já autorizou, né? Fazer a remoção desse cabeçote. Esse cabeçote aí falou que já fez duas vezes, né? Já fez duas vezes em outras oficinas. Só que esse cabeçote tá aplanado, né? Tá refazendo aí da terceira vez. Agora vai fazer da maneira correta. Colocar um cabeçote stand aí, né? Vai trocar o kit corrente também. Essa guia tá quebrada. Todas as guias estão quebradas. Porém, o kit parece ser atualizado. Só que ele falou que ele nunca trocou esse kit. Tá? Já tá com esse carro tem bastante tempo. E ele nunca trocou esse kit. Na via das dúvidas, ele vai colocar o kit, aproveitar a mão de obra aí, pro cabeçote. E vai colocar um kit aí original atualizado. E sai daqui completamente revisado, né? Então vamos lá. Vamos dar jeito nesse cara aqui agora. Bom, pessoal. E aqui no DS, a gente tá soltando agora os parafusos do cabeçote, né? Quando a gente foi puxar aqui, a gente percebeu que os parafusos tá saindo bem frouxo, né? Ó, a gente tá com o torquímito aqui, ó. Ele dá aqui em torno de 3 kg. E já solta. Tá? Alguns estão apertados, estão torqueados. E outros a gente percebe que não tá bem torqueado, tá vendo? Esse aqui já foi ali pra 5 kg. Soltou. Ó. Pronto, pessoal. A gente já tá torqueado. Pronto, pessoal. Então acabamos de remover aqui o cabeçote, né? Aqui a gente já começa a observar aqui que o maníaco do silicone já passou por aqui, né? O cara do silicone aí, ó. Encheu de cola aqui a junta. Vem aqui, ó. Tá quebrado aqui já também, ó. Bem quebrado. Reaproveitaram a peça aí. Tentaram reaproveitar, né? A junta aqui é uma junta sob medida, né? Vem um problema aí no primeiro cilindro. Tava vazando aqui. Arrefecimento pra dentro da câmera aí, tá? Vamos lá. Vamos seguindo aqui agora. O cabeçote já tá aqui. Do lado de fora. Tá? A VVT dele, como é que tava? Toda suja. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aí, então. Vamos acabar de desmontar agora ele aqui. Vamos seguindo aí. Bom, então tá aí. Junta colocado no lugar, né? Agora sim, junta de chaco, original, como deve ser. Trocamos aqui também já o cavalete. Já deixamos pré-montado aqui, né? Vamos seguir agora com a montagem do cabeçote aí. Cabeçote revisado aí. Standard, né? Porque a gente não vai ter mais esse problema aí de cabeçote. Então vamos lá. Vamos seguindo com a montagem. Bom, então tá aí, pessoal. Cabeçote já instalado, então. Já torqueado também. Já torqueamos o cabeçote. Agora estamos torqueando aqui os mancais aqui do comando, né? Torqueando todos aí. Já tá bem adiantado o serviço aí. Agora sim, ó. Tudo limpo. Tudo da maneira correta. Cuidador novo. Cabeçote completamente revisado aí. Vamos dar a primeira partida aqui, então, no DS. Já tá tudo montado. Aqui a gente já tá monitorando aqui a bomba de alta. E a pressão da linha de combustível, né? A gente já falou que já trocou essa bomba de alta. Mas como é a primeira partida agora, a gente vai aproveitar o momento. E já testar a bomba de alta também. Pra ver se não tem nada, né? Aqui. Já tá tudo montado. Tá tudo certo aí. Tampa atualizada. Turbo atualizado. Kit corrente. Entrou o kit corrente novo. Vamos lá. Vamos ver a primeira partida dele. Como é que vai se comportar. Chegou super bem. Começou fazendo barulhinho de tuxo. Lubricou os tuxos. É isso aí. Vamos lá ver no scanner. Ok. Bomba de alta ok. Perfeito funcionamento. Pressão também na linha. Ok. Cold start dele pegou bem. Isso aí, Giovanni. Ficou top. Tá uma fumacinha que é natural, que cai no escapamento. Pra o escape esquentar, ele vai queimando esse óleo aí. Top. Agora sim. Agora ficou top. Botar na rodovia agora, testar. Bom, é isso aí, pessoal. DS5 então já testado. Estamos retornando agora pro fino. Estamos chegando já. DS5 ficou muito bom. Tinha bastante coisa pra fazer nesse carro, né? Então já resolvemos uma parte aí, que era o cabeçote. Vamos fazer contato com o cliente agora, pra poder entregar esse carro em perfeitas condições de uso. É, então vamos lá. Vamos fazer uma atualização aqui do C4 Lounge Flex. Aí, ó. A maioria dos veículos Flex, pra não dizer todos, todos que a gente faz, entra com equipamento original, o Jagbox original, e faz a checagem. Lógico, o acesso primeiro é pago. Você paga o acesso, acessa via servidor da Peugeot e faz a verificação. Todos os Flex apresentam atualização, tá? E isso muda o comportamento do veículo, muda a partida free, melhora a partida free. Em alguns casos, resolve problemas de falha, onde o veículo não apresenta defeito e corrige algumas falhas de partida, por exemplo. Já pegamos várias situações aqui. Tem problema, tem defeito que é no carro, mas tem defeito que é só atualização que melhora o funcionamento. Principalmente quando o pessoal insiste em usar etanol no THP. Eu percebo que o etanol no THP, ele tem uma partida enjoada. Mesmo com atualização de software, melhora, mas quando você põe gasolina aditivada, é outra história. Então, aqui nós estamos entrando, módulo 1744, que é a versão Flex. A grande maioria deles, pra não dizer todos como eu disse, tem atualização, como esse aqui que estão fazendo aqui. Esse veículo é meu, né? Então, estou fazendo atualização. Peguei esse launch, tem um pouquinho de tempo aí. Então, estou fazendo atualização aqui do software dele, da injeção. Vou verificar pro câmbio também, tá? Às vezes tem os dois, às vezes tem só injeção, às vezes tem câmbio também, tá? Então, aqui nós estamos fazendo. Ligado aqui o mantenedor de carga, né? Pra que ele estabilize a tensão em 14 volts. 13,5, 14 volts. Como se tivesse o carro ligado, com o alternador ligado, né? É mandatório, né? O scanner original, ele bloqueia se não tiver com a tensão de 13 volts aqui em cima. Senão, ele sabe que ele pode começar a apagar a memória flash como agora. Ele está apagando a memória flash, está gravando o arquivo novo, baixando originalmente do servidor. Esse acesso é pago, mas a gente fornece aqui na oficina. Então, tem muito cliente que na revisão, o cara já aproveita, paga um acesso pra verificar atualizações de motor e câmbio, tá? Quando tem. Então, se informe aí, se você vai fazer revisão com a gente, a gente tem esse serviço aqui. Preventiva de ar-condicionado, troca de fluido de transmissão. Tem lá, ó, alinhamento 3D, tá? Top demais. 3D, 4D, 5D, nem sei mais quantos D é. Mas é um dos mais modernos que tem no mercado aí hoje. Muito, muito top. Tá entre os top de equipamento aí. A gente investe muito em equipamento, quem sabe que isso traz retorno pro cliente, no veículo do cliente. Tem que ser bem cuidado. Então, tá aí, ó. Procedendo, apagando, eliminando a memória flash. Daqui a pouco ele vai fazer a atualização online. E aí vai pra uma nova versão. Se tiver o câmbio, tá vendo eu mostrar. Bora lá. Estamos com essa 3008 que chegou pra gente. Esse carro tava falhando bastante na primeira partida. A gente reclamou que ele tava pipocando bastante, né? Falhando. A gente tá fazendo um teste aqui agora na primeira partida dele. E também estamos monitorando aqui a bomba de alta pressão. A bomba de alta pressão na primeira partida, agora ela tá em 5 bar. Mas na primeira partida aqui, ela tem que disparar pra 30, 40 bar de pressão, né? Ela não pode ficar oscilando aqui entre 10, 12. Ficar oscilando aqui, o motor fica variando lá na frente. A gente vai fazer o primeiro teste aqui agora. Vamos dar partida. Ó. E a de alta, ó. Bom, então tá aí, pessoal. Já removemos aqui a bomba de alta, né? Já instalamos a nova ali. Não sei se vai dar pra pegar ali. Está ali. Instalada a nova, né? Precisa tirar a tampa, Renan? Pra trocar a bomba? Não precisa, tá? Dá pra fazer ali sem tirar. A gente tirou aqui porque a gente vai trocar a junta aqui, né? Tá vendo? Cheio de silicone. Vamos trocar a junta aqui da tampa de válvula também, aproveitando. E aí já trocamos a bomba ali, né? Então é isso aí. Vamos aí seguindo com o serviço aí. Eu mostro o gráfico, como que mudou o gráfico na partida do veículo. Bom, pessoal, encerramos aí mais um episódio. O Diário Especialista. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já clica aqui no like, né? E se você não é inscrito, se inscreve também, pra você já estar sempre acompanhando os conteúdos aí do nosso canal. Muito obrigado. Agende o seu veículo Peugeot Citroën LDS. Tanto aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Pode. Você é do Rio da Capital. Pode mandar pra nós o guincho do seu seguro aí, né? Você deve ter direito a guincho e nem sabe. É só você ir fazer um envio, agendar conosco aqui, ó. Agenda com a Gabi aqui na recepção. É só agendar aqui na recepção com a Gabi e trazer o seu veículo Peugeot Citroën LDS pra fazer... Dá aquele talento aqui na oficina de Volta Redonda e também em São José dos Campos, em São Paulo. Tá bom? Então é isso aí. Bora lá. Até o próximo episódio. Fique com Deus e fui. Tchau, tchau. E aí